E seguimos com 12 mil troféus. E seguimos com 12 mil troféus, e seguimos com 12 mil troféus. E eu comecei hoje a jogar, galera, Brawl Stars, e aí eu fiquei com 12 mil, também sou profissional. Ah, não deu? Não deu, galera. Já vai, galera. Quem é? Eu já estou com 12 mil troféus. Vai cagado, tá ligado, né, bai? Tem dois troféus! Cagado! Roberto, vem cá! Vem cá! Vem cá, por favor! Consegui dois mil troféus já. Lúcia! Oi! Vem cá, vem! Vem cá! Vem cá! Lúcia! Eu colo no macarrão nada para vocês. Não vai comer macarrão? Eu vou baixar um programa aqui. Mas você lhe mata também? É. Você joga? Eles jogam também. Você joga? Olha esse menino aqui. Só jazinho na calça. Deixa eu pegar o suco. Quer suco de morango? Isso aqui? Hum. Vamos levar o nosso suco aqui. Hoje em dia quando volta. Vamos levar o nosso suco. Vamos lá pra nova. Tivemos um sininho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gare? Deixe de besteira, pode ir lá pra dentro. Não repare o meu guarda-rota. Meio vinho. Já ganhou a pene? Tá daí pra derrubar o suco. Roberto, quer ir tomar banho logo, já jantou. Pra quando o menino disser, cheguei, você tá... É, ele fala que é certo mesmo, mas quando o pai dele disser, é agora... Não, vai, ele não vai, porque ele vai tudo... Salte. Pinta o queijo. Vou ficar aqui, já lá pra mim, senhor. Qual tamanho? É, meu. É isso? Eu vou ficar na minha casa aqui, já lá pra mim. Cinco. 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 Eu não estou doido, eu leio aqui dois minutos. É, eu vou deixar de falar para ler e ver mais. Sim, mas não ler como você leu, Roberto. Dois minutos. Mentira. Então, eu li, eu li quase os padrinhos todos. Eu li de tudo, só que nem faz, quando chega, não quer ver nada. Eu só sei de uma coisa que nada aceita.